Informar, levar diversão, entretenimento e muita música. Este é o papel de um dos mais antigos meios de comunicação do mundo, o rádio. Papel esse que a Rádio Continental FM 88,5 vem desempenhando há quatro anos em confresa, com dedicação e responsabilidade. No mês de junho, a emissora fez aniversário, comemorando os mais de 1.460 dias no município e as mais de 35 mil horas no ar. Hoje, a rádio conta com diversos profissionais, dentre eles jornalistas, produtores, locutores, equipe administrativa e vendedores. Contrato da emissora há quase três anos e responsável pela reativação do Departamento de Jornalismo, o jornalista Wesley Bernick falou da importância do rádio e seus desafios. É uma satisfação muito grande porque aqui nessa emissora eu tive a oportunidade de reativar o Departamento de Jornalismo, que passou por um tempo sem programas jornalísticos, nossos rádios e jornais. E quando eu vim há cerca de três anos para a Continental, eu tive essa missão de reativar, de reimplantar o jornalismo da Continental. E quando eu olho lá atrás, eu vejo esse período que foi muito rico, onde a gente conseguiu desenvolver muitos projetos, a gente conseguiu fazer muitas coberturas interessantes, reportagens que ficaram marcadas no cotidiano de quem nos acompanha todos os dias pelo rádio. E eu tenho um amor infinito pelo rádio porque eu acho o rádio um veículo de comunicação em massa fantástico, porque ele é muito rápido, ele é o veículo de comunicação mais rápido que existe. Tudo é mais fácil no rádio, você mesmo consegue produzir, você consegue apresentar, e você consegue levar a informação de uma forma muito rápida e às vezes muito precisa também aos nossos ouvintes. E esse mundo do rádio me encanta muito e fazer rádio e jornal me deixa muito contente. Johnny Cleia Moraes, gerente administrativa e locutora há dois anos na Rádio Continental, demonstrou a sua felicidade em participar da equipe. E falou da importância da rádio estar sempre desempenhando um ótimo trabalho de levar informação e diversão à população da região do Araguaia. Para nós, locutores, eu que vim da locução já há dois anos aqui na Rádio Continental, grupo diferenciado, muito importante para nós, nós temos 14 funcionários aqui na Rádio Continental. Para a gente é muito importante, cada dia que passa, está melhorando, está levando a notícia, levando a alegria para os nossos amigos ouvintes que estão do outro lado do rádio. Para o produtor da Rádio Continental, o Júnior Gimenez, é uma satisfação poder fazer parte da equipe. Segundo ele, está sendo uma experiência muito boa. Para mim é uma satisfação poder fazer parte dessa equipe, que para mim também está sendo um aprendizado poder estar trabalhando com a equipe, igual aqui da Continental FM. Para Marcos Paulo, que é do Departamento de Vendas da Continental, trabalhar nesta empresa é muito gratificante. Para mim é maravilhoso, é uma honra. Só de eu saber, de acordar todo dia cedo e saber que eu estou vindo para uma grande empresa, que eu gosto, gosto do que eu faço, gosto dos meus amigos de trabalho. Sou chato, mas gosto, é maravilhoso. Continental é tudo. É maravilhoso, é a melhor coisa, como diz um filósofo, é bom você fazer o que você gosta, fazer o que você faz bem feito. É isso que eu sinto nessa casa. A verdade é a minha família, é isso aqui. Minha família que eu tenho na Confresa é a Continental, são vocês. Thaís Oliveira é a mais nova integrante da Continental. Já era fã da emissora antes de ingressar. E se diz muito contente em participar da família Continental FM. Eu estou aqui há mais ou menos um mês e para mim é muito especial, me sinto uma pessoa muito especial. Fui bem recebida, não só pelos integrantes aqui da Continental, mas também um carinho enorme que os ouvintes tiveram comigo, me receberam bem. Para mim, como eu disse, é muito especial estar aqui porque a energia daqui é boa, você não consegue entrar aqui e continuar chateado, preocupado com alguma coisa. Você recebe ligações de ouvintes te animando, brincando com você, tanto aqui dentro quanto lá fora. Você é reconhecido por uma empresa que é reconhecida. E é o meu primeiro emprego, então eu amo isso, eu amo a rádio, já era fã de carteirinha, agora mais ainda. E é isso, me sinto especial por estar em um lugar reconhecido, não só por um nem por outro, mas por toda a região do Baixo Araguaia. Esse é um sonho completado, um sonho realizado para mim. São 10 anos de trabalho, uma das locutoras mais antigas do mercado. Laysa Masson teve o prazer de abrir as programações da Rádio Continental e se diz muito feliz em estar participando do quarto aniversário da emissora. Olha, é um prazer imenso, Laiane, porque é uma rádio que chegou na região, que fez a diferença, a única rádio comercial de todo Araguaia. Então, para mim, foi uma satisfação imensa ter o prazer em fazer o programa inaugural da Continental FM. Os locutores da Rádio Continental FM, Solange Cunha, Gilberto Marques, J. Dias e Beto Palácio, falaram da importância de participar da família Continental e se mostraram muito alegres de poder compartilhar o prazer de participar de mais um aniversário da emissora. Mais um aniversário da Continental, são quatro anos e eu já estou aqui há dois anos e só tenho a agradecer, além de agradecer, é tudo para mim, sabe? Eu amo de coração a Continental. Espero ficar mais, mais, mais e mais, multiplicar esses dois anos que eu estou aqui por muito mais. Para mim é um prazer muito grande estar nessa emissora, um grupo de comunicação maior do Mato Grosso. Dia 13 agora de junho, a rádio completando aí quatro anos na cidade de Confresa e eu aqui nessa emissora, quatro anos, né? Levando aí a música sertaneja, aí no Violada Continental, para mim é uma alegria muito grande, uma dádiva divina. Trabalhar na Continental FM, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande, né? É uma realização, é um desejo, é vocação. Eu faço isso por amor, por vocação. E é muito gostoso você estar aqui todas as manhãs, né? Trabalho no... apresentando o Bom Dia Continental de segunda a sábado, das oito às onze e trinta. Então é muito gostoso você estar aqui interagindo com os ouvintes, né? Então, passando a emoção para as pessoas que estão do outro lado do rádio, curtir as informações, as músicas, né? Enfim, é um entretenimento e a gente fica satisfeito em saber que a gente está fazendo o bem para as pessoas. Nasci junto com a rádio. E isso me... é... acho que 13 de junho, 13 de junho, em que ela faz aniversário e também que eu faço aniversário de quatro anos junto com a rádio. Para mim é uma alegria muito, muito grande de todas as manhãs estar na Continental fazendo alegria. Especial do sertanejo, porque o programa Som do Campo leva alegria. E isso me contagia, porque tem 10 anos de confresa e 10 anos em rádio que é em confresa. E na comemoração destes quatro anos, a Rádio Continental reafirma o seu compromisso com você aí de casa. Levando informação, diversão e muita música. Buscando sempre maior responsabilidade com os nossos ouvintes. E a fim, o provedará um poder arcederem ao seu clienteira. Amém. E a relação, sempre almas. Ó Sep Mix . E a próxima. Amém. Amém. Amém.